RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem? Nos últimos vídeos, aprendemos que podemos descrever uma curva com uma função de vetor posição. Em termos gerais, será a posição x como função de tempo vezes a unidade vetorial na direção horizontal, que chamamos de i, mais a posição y como função de tempo vezes a unidade vetorial na direção vertical, que chamamos de j. Para visualizar isso um pouco melhor, imagine uma partícula. Depois, vamos pensar que o parâmetro t representa o tempo. E, ao pensar deste jeito, t irá descrever para nós onde a partícula está em qualquer tempo que seja dado. Com esta imagem em mente, podemos considerar que ele pode ser aplicado em algumas curvas específicas. Neste caso, então, lidamos com R , e isso só é aplicável com t maior que A e menor que B. E essas informações descrevem para nós uma curva em duas dimensões, como esta que eu desenhei. E eu reforço que isso é só uma revisão do que vimos antes. Pois bem, esta curva é mais ou menos assim. E aqui é onde fica t igual a A e aqui t igual a B. Daí você sabe que R será esse vetor aqui na esquerda que termina em tal ponto. Você não é realmente obrigado a imaginar t como um parâmetro de tempo, porém, ver desse jeito torna bem mais fácil visualizar conforme t fica maior. E o que fizemos aqui foi só especificar diferentes pontos no caminho que havia sido apresentado anteriormente. E essa ideia foi abordada no último vídeo, enquanto era estruturado o significado de pegar a derivada de uma função de valor vetorial. E nesse mesmo vídeo, essa ideia mostrou que não era só uma ideia. Conseguimos ver que ela é realmente funcional. E chegamos na definição que poderíamos chamar a derivada I de R' . E isso seria uma derivada de uma função de valor vetorial. Mas será igual ao jeito que definimos anteriormente. x' vezes I mais y' vezes J. E para você se familiarizar com isso, eu vou escrever isso de vários outros jeitos possíveis. Agora, dr sobre dt é igual a dx sobre dt. e por x de t ser uma função escalar, isso é uma derivada padrão. Agora, vezes I mais dy sobre dt vezes J. Parece nebuloso, mas para o diferencial nessa situação, imagine multiplicar ambos os lados dessa equação por um dt bem pequeno, ou até mesmo esse dt exato. Você consegue dr igual a dx sobre dt vezes dt vezes a unidade vetorial I mais dy sobre dt vezes dt vezes a unidade vetorial J. Esses dt poderiam se cancelar, mas para a primeira vez eu vou deixar escrito desse jeito. E um outro jeito de escrever isso é dr igual a x' vezes dt vezes a unidade vetorial I mais y' vezes dt vezes a unidade vetorial J. E só para completar, caso tivéssemos cancelado na primeira vez os dt, um jeito de escrever isso seria dr igual a dx vezes I mais dy vezes J. E isso realmente faz bastante sentido lógico se olharmos em qualquer um dos dr. Então, vamos supor que eu queira ver a mudança entre esse vetor e esse vetor. Digamos que essa pequena mudança aqui é nosso dr e é feito pelo dx, nossa mudança em x. Aqui na direita, multiplicamos pela unidade vetorial na direção horizontal, mais dy vezes a unidade vetorial na direção vertical. Então, ao multiplicar essa distância vezes a unidade vetorial, conseguimos esse vetor. E se você multiplica esse aqui, você consegue esse outro vetor. E se você juntar os dois, você consegue a mudança no seu vetor posição. E o propósito dessa aula é, principalmente, deixar você familiarizado com essas notações e dar uma pequena base sobre tudo isso. E na próxima aula será aprofundado um pouco mais da lógica disso com a explicação do porquê isso muda com parametrizações diferentes. E também isso será feito com duas parametrizações distintas. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham aprendido e até a próxima!